Leva de três em casa. Dá show lá do Maracanã em cima do Fluminense. Treme aqui com o Flamengo! Treme aqui com o Flamengo! Esse é do caixão. Diga, diga que eu vou ver o maior. É melhor ser bipolar do que ser igual ao Ceará, que não ganha nem aqui nem fora. Ou não é? Ou não é? Ah, não. Ou não é? Não é! Pelo menos tá ganhando, rapaz. Não é! Tá ganhando. Não é! Tá ganhando. Tá ganhando aonde? E o Ceará, que não tá ganhando? Pede para o Atlético, pede para o Atlético, que é o time da Treca. Ganhou do Fluminense. Ganhou do Fluminense. Ganhou do Fluminense. Não é ponto da natureza! Não é ponto da natureza! E o Ceará? Entendeu? Seria bom para o Ceará se fosse bipolar. O Ceará não ganhou nenhuma partida fora. O Ceará é bem ruim. É bem ruim. Vem, responda. Diga. Quantas partidas o Ceará ganhou fora de casa? Não, quantas partidas. Diz isso aí a próxima. Fala, rapaz! Responde! Fala baixo! Quem fala alto aqui sou eu! Pronto! Vamos falar alto aqui. De quantas partidas o Ceará ganhou fora? Eu tô com a palavra. Eu já disse. O Ceará... Ei, dono da poledade. Não tem... Você é o alcooveiro maior. Quantas partidas o Ceará ganhou fora? Eu tô perguntando. Pai, passa o tempo... Ei, tu... Se diga, velho. Tu passa o tempo ciscando, ciscando, ciscando. Se levanta, ciscando, porque... Fala, rapaz. Eu tô compadendo contigo, que o Ceará ganhou fora. É só pra ele me responder. Ele não responde, ele não sabe. É só pra ele me responder. Me responde só essa pergunta. Diga, diga, diga. Quantas partidas nesse campeonato o Ceará ganhou fora? Quantas? Nenhuma. Tudo bem. Será o problema. E qual é o problema? O problema? Agora você se sente aí como... Mas não é melhor... Diretor do Ceará? Não é melhor... Não é melhor você... Não é melhor você... Não é melhor você te enrolar? Robson, o novo diretor do Ceará. Não sou diretor, não. Tá derrubando o treinador do tempo. Só tô dizendo a verdade. Você quer enterrar o Ceará? Você quer enterrar, massacrar o Ceará? É o que eu acho. Quem tá enterrando é o Tiago Nunes. Tá bom. Tá bom. Beijos, beijo.